O que é isso, senhoras e senhores? Bem-vindo à clínica de inglês. Meu nome é Pedro. Hoje a lição é sobre duas palavras. Steel vs. Rob. Então, pessoal, hoje a lição é sobre duas palavrinhas. Steal, que significa roubar ou furtar, porém é para objetos e dinheiro. For objects and money. Então, você vai relacionar steel com objects and money. Já o rob, ele vai ser o assaltar, digamos assim, porque ele assalta pessoas, ele assalta lugares, ok? Então, essa é a conexão que a gente vai fazer, beleza? Steal, objects and money, rob for people and places, ok? Alright, let's read our first example. She stole my wallet. O que eu fiz aqui? Eu joguei no passado. Lembrando, steal é um verbo irregular, tá bom? Então, no passado ele fica stole. She stole my wallet. Então, lembrando que steal é para objetos. Então, a carteira é o meu objeto aqui. Carteira de dinheiro, não carteira escolar, ok? Example number two. The thieves robbed a bank. The thieves robbed a bank. Os ladrões assaltaram um banco, ok? Então, joguei o rob no passado. Dobrei o B e coloquei o ED. É assim que ele fica no passado, ok? Example number three. I'm going to steal her heart. Então, eu estou usando o going to de forma simples, né? Indicando o futuro. I'm going to steal her heart. Eu vou roubar o coração dela, ok? Não sei como, mas ele vai. Alright, example number four. I was robbed last night. Lembrando, I. Ok? Eu fui assaltado a noite passada, ok? Então, eu usei o rob com people. Eu usei o rob com bank, que é um lugar. Eu usei o steal com heart. O coração é uma coisa, né? Então, digamos que é um objeto, ok? E eu usei o stole com wallet, que também é um objeto, ok? Alright. Next part. Próxima etapa aqui. Let's see what Vinicius puts. Vamos ver o que ele colocou. He stole steal from the factory. Então, Vinicius, quer dizer que tem uma outra palavra com a mesma pronúncia? Sim. É isso mesmo? Ok, interesting. Então, pessoal, lição de casa. Vocês vão ter que pesquisar essa outra palavra que tem a mesma pronúncia que steal, porém, tem um significado diferente. E também, gramaticamente falando, se escreve de forma diferente, ok? Então, he stole steal from the factory. Nos comentários embaixo, eu gostaria que vocês colocassem a equivalência, tá bom, pessoal? Gostou do vídeo? Clica no like. Gostou mais ainda? Se inscreva no nosso canal. Assim, quando a gente lançar um vídeo novo, você já vai tapar de todas as informações. Alright, you guys? Hope you enjoyed the lesson. Hope you had fun. And until next time. See you!